Música 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 Lune vermelha cileno, voa seu filho A casa vai além do meio do dia, até você pegar uma menina Champanhe no gelo, fora o cheiro de frio inteiro A casa vai além do meu coração A casa vai além do meu coração Tudo bem? Luzi também a sua seguer no céu Vem as peias, não quer julgar Luzi também a sua seguer no céu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau